Tô iniciando o vídeo pra vocês, de novo se iniciando o Toguro na hora seguinte, rapaziada Tem nosso site Toguro, www.toguro.com.br Que vende aí nossas regatas, né? Se você tá junto aí e quer fidelizar, nosso site Toguro aí Tá disponível e tem nossas regatas, principalmente regatas da nossa mano, mano, a pura É o puro suco do milho verde, mano, não é essa? Essa é a pura, mano Então se você tá junto, mano Fideliza aí Da mansão nordestina, galera Um baita canal, tem um baita potencial Não tá monetizando Fico muito triste aí que o canal não tá monetizando Tô investindo no canal Shape Inexplicável pra mandar o pessoal Inclusive vão, quantas pessoas vai Pessoas dessa semana, gastei 15 pau de passagem, velho Pega a visão, mano Tudo isso investimento aí pra levar o canal da mansão nordestina pra outro patamar Inclusive o Bronx tá lá, né? O pessoal da... Os vetim Então deixa o like, deixa o comentário, né? Tô fazendo agora lives ao vivo também de madruga Ali eu tô fazendo aqui agora ali, ó Então você que tá junto, mano Fideliza, 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 e agora também logo menos A gente tá com o canal da mansão 3M Mansão 3M Que é o nosso canal aí de... cadê? Caraca, não foi Que era o antigo quebrada canta Quebrada canta Se for quebrada canta vai ter... O canal lançou 3M Logo menos tamanho nas pistas, mano Então, tá junto Fideliza Deixa aquele like Aquele fideliza a ação É nóis, curta o vídeo É pra onde, Jô? Vou pra um churrasco, convidada E... mais uma vez Tá sem calcinha? Sim Não cheira, chuveiro Não tem nada, é o teu Essa é a cara do crime Olha só Eu ia aproveitar que tá em vídeo O bordão sem calcinha é meu, viu? É meu, sim O bordão sem calcinha é meu Quem tem sem calcinha, sem calcinha Sou eu nessa porra E só eu E é isso Que eu queria dizer Foi um desabafo Foi um desabafo Mas é o seguinte A gente tem uma ruiva aí Que tem 30 e poucos anos, né? É 30 e poucos anos É Nossa E a gente vai falar pra ela, tipo Ai, eu sou virgem Você é virgem? Eu sou É Desmaria aqui Não, meu Deus Eu sou virgem Você acha que ela é virgem? Fala assim Vamos ver Fala, eu sou virgem Será que eu me guardo mais? Vamos lá trolá-la Virgem, onde? A bandida dessa Tudo bem, amor? Tudo bem, amor? Tu que é a famosa, japa? E você é a famosa ruiva, né? Nossa Você é mó gata, hein? Você também É? Ô, ruiva, deixa eu te falar uma coisa Você sabia que eu sou virgem? Vera Como assim? Desculpa Eu sou virgem Quanto você tem? 20 E você? Também Que era só o que faltava Vou falar que eu sou virgem Ah, mas é brincadeira, né? Não, é sério Você tem quantos anos? 39, gente 40 Dois, tem que dar de ser a mãe dela Mentira É verdade, eu tenho idade pra ser sua mãe, mano Você tem 39 anos? Tenho 39, faço 40 esse ano Virgem também? Não É sério isso? Não, não Mano, pelo amor de Deus E a sua pele, esse corpo? Mas como assim, virgem? Pois é Mãe, por quê? Eu quero esperar uma pessoa especial Nossa, você vai esperar tudo isso Pra de repente ver que é uma bosta Aproveitando Não sei Eu nunca fiz nada É uma pessoa especial Será que existe? Eu queria tirar uma dúvida também Uma dúvida de homem Você tem 40 anos, experiente aí Você tá de calcinha, né? Tô Tá, tá O que que leva uma pessoa a não usar a calcinha? Você tá sem? É, mano Eu não uso calcinha Nossa, ela tá sem mesmo Não uso, não uso Não gosto Mas, por quê? Não tem, tipo, se você for lá em minha mala Não tem calcinha Porque eu, não sei Eu me aperto Nossa, eu não gosto Acho que fica muito solta Sério? É, eu gosto de usar calcinha Eu me sinto, sei lá Incomodada com a calcinha Me machuca, machuca a minha bunda Eu não uso Nunca, nunca Mas você sabe o que fica mais bonito nas roupas, né? Que não marca, pelo menos Deixa eu ver E aí é bom Não fica marcado Nossa, ela não usa Eu não uso Gente do céu, mano É, pra treinar pra tudo Tudo sem calcinha Tudo sem calcinha Você tem visto pra alimentar É, pra experimentar Deve ser libertador E você, Julia Você usa calcinha? Ela é um próximo passo Depois a gente apresenta Ah, tá Deixa eu ver Próximo vídeo Nossa Bonita Essa mulherada aqui é perigosa, gente Vocês estão entendendo Essas meninas Ela tem vinte Vinte E virgem, ela é virgem Vinte um Meu Deus, eu livinho Essa loira é a cara do crime, hein Ela é perigosa Ela é linda Você também Ficou feio Meu Deus, não fala isso pra ela Aqui tem meu Já foi japonesa, vem cá um minuto Loira, morena Loira, morena, ruiva Oi, então Você vê que ela te respondeu? Você é bonita também É, né? Acho que rolou um crime, mole Eu acho que eu me achei E aí? Deixa eu olhar assim É E ela deixa ele parar É Pra caralho, mano Tem mochinho de neném E ela parece Não Ela é assistindo de bandida perigosa Mochinho de neném Nada Bandida perigosa Procurada Sabe quando eu achei uma bebezinha Ah É Bebezinha Que a namina é novinha Assim, gostosa Então vamos iniciar um outro vídeo Já dando em cima da bebezinha Deixando ela com sua ajuda Tá, eu vou sair Ficando as minhas Não, não Vamos ver se você consegue, né Vamos ver Nossa, você tá duvidando de mim Duvida, senão Não, mas não seninho Um beijão de língua Duvido Seninho Não, é Seninho até minha avó dá Ela quer ver um beijão E aí? Ah, é mais complicado Isso é toda uma preparação Mas tem que parar de lidar De mim, viu Você sabe que eu ganho de você Depois Onde a gente vai poder falar Das apostas, né? Sim Mas tá bom Vamos lá Vamos deixar a bebezinha Constrangida Será que ela vai ficar constrangida? Não sei, vamos ver Não sei, vamos ver Não sei, vamos ver